Oh Deus, hoje eu parei pra pensar Se eu tenho sonhos, se eu tenho sonhos Tenho que mudar Oh Deus, hoje eu vim agradecer E eu não estaria aqui Se não fosse por você E é tudo pelo som Com a música no coração Escolhi esse caminho nele e vou seguir Não posso existir, já cheguei até aqui Olho através do tempo, vejo muitas barreiras e espinhos Me preocupo, mas não estou sozinho Tenho anjos ao meu redor Nunca, nunca me deixam só Silêncio, caminho, me sigo, perco o foco Eles me abraçam e de novo me voam E a cada manhã eu sinto o meu sonho mais perto Ser um artista, um grande poeta Sem isso a minha vida é incompleta Ó Deus, hoje eu vim agradecer Viva por você e não pelas pessoas Não façam o que os outros querem Não viva à toa Se Deus te deu um destino Segue sem perder o corpo Se tem uma vida Um futuro Segue ele logo Ó Deus, hoje eu parei pra pensar Amém Amém Amém